Numa solução de ácido ou de base, o grau de ionização ou o grau de dissociação é indicador da força do ácido ou da base. Assim, quanto mais extensa é a reação no sentido direto, mais forte é o ácido ou a base e maior é o grau de ionização ou dissociação. O grau de ionização é representado pela letra alfa e alfa é igual à quantidade química de substância que é ionizada a dividir pela quantidade química da substância inicialmente existente na solução, portanto, número de mols inicial. Para que venha em percentagem vezes 100. O grau de dissociação calcula-se com uma expressão semelhante, só que agora em vez do número de mols ionizado, é o número de mols que é dissociado. A dividir pelo número de mols inicial vezes 100. Temos agora aqui um exemplo. Dissolveram-se 729 gramas de ácido clorídrico, tendo 18,4 mols de moléculas deste ácido sido ionizadas a uma dada temperatura. Qual é o grau de ionização do ácido? Ora, em primeiro lugar, nós vamos determinar qual é a massa molar do ácido clorídrico. Vamos necessitar deste dado. Ora, consultando a tabela periódica, a massa molar do ácido clorídrico é de 36,45 gramas por mol. Sabendo que temos 729 gramas de ácido clorídrico, portanto, a massa é de 729 gramas, podemos calcular a quantidade química de ácido clorídrico inicialmente. Ora, será então igual a quantidade química à massa a dividir pela massa molar, como tu tão bem sabes. Então, teremos 729 a dividir por 36,45, ou seja, 20 mols. Agora, temos então que o grau de ionização vai ser igual ao número de mols de ácido que é ionizado, 18,4, de acordo com o enunciado, a dividir pelo número de mols inicial que nós calculamos de 20 vezes 100, para que o grau de ionização venha em percentagem, e vamos obter um valor de 92%, o que faz sentido, uma vez que o ácido clorídrico é um ácido muito forte. Portanto, conseguimos concluir, através do seu grau de ionização, que o ácido clorídrico é um ácido forte. Vamos a mais um exemplo. Ao se dissolver 10 mols de hidróxido de amónio, ficam 9,85 mols por dissolver. Qual é o grau de dissociação da base? Ora, o grau de dissociação será igual ao número de mols dissociadas, portanto, que sofrem dissociação, a dividir pelo número de mols inicial presente na solução, vezes 100. Ora, neste caso, temos que o número de mols inicial é 10, e o número de mols que sofreram dissociação será 10 menos 9,85. Isto porquê? Porque 9,85 foi o que ficou por dissolver. E 10, o número de mols inicial, vezes 100, vai corresponder a 1,5%. Assim, é possível concluir que a base hidróxido de amónio é uma base muito fraca, uma vez que o seu grau de dissociação é muito pequeno. Sabendo que o grau de ionização do amoníaco é de 4,2%, determina a concentração de íons amónio numa solução amoníacal de limpeza, que apresenta 2,8 vezes 10⁻³ mols de amoníaco por cada litro de solução. Ora, para começar, vamos escrever a equação química. NH₃, o amoníaco, no seu estado aquoso, reage com a água, formando o ião amónio NH₄ mais aquoso mais o ião OH⁻ aquoso. Ora, o grau de dissociação será igual ao número de moles dissociadas a dividir pelo número de moles inicial vezes 100. E este grau é igual a 4,2%. Assim, o número de moles dissociadas será igual a 4,2 vezes o número de moles de quantidade química inicial, que de acordo com o enunciado é 2,8 vezes 10⁻³. a dividir por 100. Assim sendo, o número de moles que sofre dissociação é igual a 1,18 vezes 10⁻⁴ mol. Mol de iões NH₄⁺. Ora, queremos é saber a concentração de iões amónio. concentração de iões amónio. Ou seja, a concentração de NH₄⁺ vai ser igual à quantidade química que acabamos de calcular, 1,18 vezes 10⁻⁴ mol, a dividir pelo volume. Ora, o volume é 1 litro porque diz no enunciado a solução amoniacal de limpeza que apresenta 2,8 vezes 10⁻³ mol de amoníaco por cada litro de solução. Portanto, a dividir por 1 litro. Ou seja, a concentração de iões amónio nesta solução amoniacal é de 1,18 vezes 10⁻⁴ mol por litro. Espero que tenhas compreendido. A continuação de um bom trabalho.